Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui no Lago Igapó, vou dar uma volta de bicicleta aqui com as meninas e vou mostrando pra vocês um pouquinho aqui do lago. É bem pertinho aqui de onde eu moro e vou dar uma volta, é meia hora que a gente paga nessa bicicleta, então vai dar pra dar a volta no lago todo. Acho que vai até sobrar tempo e eu já mostro pra vocês, tá bom? Olha nós aqui, olha só, pedalando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. aqui, mas é meio pesado viu. Olha, tem bastante árvores, cheirinho, tô até ofegante gente, que eu peguei uma parte de subidinha. Vamos lá. Gente, olha que pé de goiaba gente, ostentação, ostentação, já que em Portugal não tem, olha só, ainda estão verdes né, mas tá bem cheia de goiaba viu. Olha que delícia, bem aqui na beira do lago gente. Tem algumas outras frutas também, olha um outro pé de goiaba ali que tem, nossa goiaba amarela lá em cima, mamão aqui agora que eu vi, olha só, mamão. Olha lá, tem pessoas que ficam sentadas ali gente, curtindo. Tchau, tchau. E é isso pessoal, olha que lago bonito, que é o Lago Igapó. Moro bem pertinho, que aqui na Gleba Palhano. Esse lago ó, é onde todo mundo vem fazer exercício ao redor dele, eu mesma já vim aqui várias vezes, dá várias voltas nele e é bem gostoso. Tem gente que faz piquenique aqui também, tem as bicicletas para alugar, tem umas motos elétricas, tem bastante atividade, tem água de coco, açaí aqui, tem restaurante, tem lanchonete, várias coisas. E olha que lindo, gente. E eu termino o meu vídeo aqui mostrando para vocês que nós andamos de bicicleta, né? Nós demos duas voltas no lago, a gente quase morreu, estou com dor nas pernas aqui até. Chegou da cãibra, gente, sério. É meia hora por R$25,00. Passou um pouquinho de meia hora as duas voltas, viu? Mas ele não cobrou nada mais por isso. E é bem legal, pode dizer assim, vão duas pessoas adultas ou crianças, tanto faz, pedalando e cabem duas crianças sentadinhas na frente. E é legal, gente, vale a pena. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se puderem compartilhar meu vídeo, eu agradeço muito. Curtam meu vídeo, se inscrevam, ativem o sininho, porque daí quando eu coloco vídeos novos, vocês ficam sabendo, né? Recebem notificação, tá bom? Beijinhos, fiquem com Deus e até a próxima! Tchau, tchau!